Em um ano, o valor do seguro de carros aqui no Rio Grande do Norte teve um aumento de 17%. Isso contribuiu para uma diminuição de 5,5% nas renovações dos seguros. De acordo com a Confederação Nacional das Seguradoras, esse aumento aconteceu em todo o Brasil. As corretoras de seguros apontam que, se o número de existências de renovações continuarem subindo, a tendência será de um aumento de ações judiciais relacionadas a acidentes de trânsito. É Desiane Moreno para o Notícias da Câmara.